Gravidez anembrionária, anembrionada, ovo cego, será que realmente você tá passando por isso? Não tá? Quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero e hoje eu vou bater um papo muito sério com vocês. Eu vou falar sobre a gravidez anembrionária, também chamada de anembrionada ou ovo cego. O que significa isso? Será que eu tô passando por isso? Fiz um ultrassom e não foi possível ver o embrião? Será que realmente é uma gravidez anembrionária ou não? Vou falar sobre todos esses assuntos aqui com você e o que acontece após um diagnóstico e se você vai poder ter uma outra gravidez saudável no futuro, tá bom? Então vamos começar. Gravidez anembrionária é quando um óvulo é fecundado. Esse óvulo, depois da fecundação, ele vai viajar da trompa de falopio até a capidade uterina, vai começar a anidação, que é a implantação ali do ovinho fecundado na parede do útero. Só que, durante o processo, alguma coisa inviabilizou a formação, desenvolvimento do embrião. Você só vai ter o ovinho, né, que a gente fala que seria o saco gestacional. Se você faz um ultrassom, geralmente, o primeiro ultrassom que você vai realizar, deve ser realizado entre 7 e 8 semanas de gravidez. Por que isso? Porque a partir de 5 semanas e meia, você consegue ver o embrião dentro ali do saco gestacional. Com 6 semanas e 3 dias, começa a ver o coraçãozinho batendo. Então, geralmente, o melhor é esperar ter 7 ou 8 semanas. Assim, você vai conseguir ver tudo isso. Vai ter uma tranquilidade maior pra poder ver se a sua gravidez tá legal, se tá tudo certinho, ou se realmente é uma gravidez anembrionária. O que acontece é que, muitas vezes, quando você realiza o ultrassom, você consegue até ver o saco gestacional e não consegue ver nada lá dentro. E aí, fica a dúvida. Será que você realmente tá com uma gravidez anembrionária? Ou se você tá com uma gravidez um pouco mais recente do que você imagina? Teve uma ovulação tardia e a sua gravidez é mais nova do que você imagina. Então, foi por isso que não deu pra ver. Porque o saco gestacional já aparece antes. O embrião que demora um pouquinho mais pra gente conseguir enxergar com o ultrassom. Geralmente, o diagnóstico, quando você tem uma suspeita de uma gravidez anembrionária, é que em uma ou duas semanas, você deve repetir o ultrassom pra poder tentar ver se teve um desenvolvimento maior, se foi uma ovulação tardia ou não. Porém, uma das medidas que eles têm é o tamanho do saco gestacional. Se ele está maior do que 25 milímetros e não foi possível enxergar realmente nenhum embrião lá dentro, infelizmente, é uma gravidez anembrionada. Porém, se ele tem menos do que 25 milímetros, é mais provável, é mais possível que seja uma ovulação tardia. Quando é feito esse diagnóstico da gravidez anembrionária, o nosso corpo, né, não só pelo diagnóstico, mas o nosso corpo, ele demora um pouquinho pra perceber que isso tá acontecendo. Porque como tem ali o saco gestacional, nosso corpo fica meio lento pra descobrir que não é uma gravidez viável. E a taxa hormonal começa a diminuir aos poucos. Aos poucos, a gente vai diminuindo aqueles sintomas comuns que a gente tem no comecinho da gravidez, como a sensibilidade no seio, a sonolência, o enjoo, vai tudo diminuindo aos poucos, até que seu corpo começa, então, o processo de liberação daquele material, que seria um aborto, né, um aborto natural, um aborto espontâneo. Pode levar um pouquinho de tempo pra isso acontecer, mais do que se fosse por um acaso um embrião que começou a se desenvolver e descobriu-se que não é viável, e o seu corpo mesmo já vai liberar mais rápido. A falta do embrião acaba retardando um pouquinho esse processo, sendo comum levar semanas, após um diagnóstico de gravidez anembrionária, demorar semanas pro seu corpo começar um processo natural de aborto. O processo natural de aborto, apesar de ser uma coisa que deixa a gente muito angustiada, a gente saber que a gente tá grávida, mas não tá, aí vai ter que esperar, então fica uma situação mal resolvida por muito tempo, ele é mais saudável pro seu organismo, porque não teve nenhum processo invasivo dentro do seu útero. E a sua recuperação também vai ser mais rápida, então você vai poder engravidar novamente num espaço muito menor, se você tiver que ser submetida a uma curetagem ou uma aspiração. Então, esses processos cirúrgicos, como eles são mais invasivos, eles podem ser necessários sim, tá bom? Que fique muito claro isso, eles podem ser necessários, se por acaso o seu corpo não começar com esse processo de aborto natural em algum tempo, que o médico que vai determinar pra você qual que é o tempo seguro pra você, se isso não acontecer, vai ter que ser submetida a um desses processos cirúrgicos pra remoção, ali daquele saquinho gestacional, que realmente não tem mais como ser viável, né? E seja através de curetagem, ou seja através de um aborto natural, é o seu médico que vai poder indicar pra você quando que você vai poder engravidar novamente. Após o aborto, é comum que o seu corpo demore um pouquinho mais pra ele voltar a menstruar, né? Então, o seu organismo vai ter que regular todos os hormônios novamente, o seu útero vai ter que voltar ao tamanhinho que ele tava, vai ter aquela limpeza, e aí sim você volta a ovular, logo você começa a menstruar também. E aí é o que o seu médico pode indicar pra você, ele vai falar assim, olha, espera mais dois ou três ciclos pra você tentar novamente, alguns podem pedir um pouco mais, vai depender muito realmente de como que foi a liberação desse material. E aí vem a pergunta que vocês vão me fazer, né? Fizem, Mônica, eu tive, ou estou, né, numa gravidez anembrionária. Isso quer dizer que eu tenho menor chance de ter uma gravidez saudável no futuro? Não, não quer dizer. A boa notícia que eu tenho pra te dar é que se você teve ou está, né, numa gravidez anembrionária, a probabilidade de uma próxima gravidez saudável é muito maior, tá? Então fica tranquila, respira fundo, a chance de uma gravidez viável, super feliz, é muito grande pro seu futuro. É claro, eu sei o quanto isso dói, você passar por todo esse momento, viva o seu luto, é difícil falar essa palavra, mas é exatamente isso. Viva o seu luto, a sua tristeza, é importante, mesmo esse processo de tristeza, que é um processo em que a gente começa a olhar um pouquinho mais pra nós, a gente fica um pouco mais individualista nesse momento, começa a olhar a nossa realidade, o que a gente quer, as nossas prioridades, isso é importante pra gente. Então viva realmente esse luto, assim que você se sentir preparada, forte, aí você volta a ser tentante. E você já sabe, né, se você quer ser tentante, bora, se você não quer mais esperar, já se sente pronta, ou daqui a pouco, eu tenho todo o meu apoio pra te dar. E eu vou estar sempre, sempre aqui, torcendo muito por você, torcendo pela sua felicidade, e que a gente possa acompanhar a gestação semana, semana, juntinhas aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, e se gostou, dá um curtir pra mim. e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.